Para aquelas pessoas que ainda se sentem um pouco, como eu posso dizer, um pouco receosas de dizer quem realmente é, de dizer quem realmente são, qual recado você deixa para essas pessoas? Que elas criem coragem, porque é muito bom você ser você, é você fazer aquilo que você gosta, e você precisa agradar a você, nessa situação, eu ficava me imaginando assim, eu não tenho nenhuma aptidão por mulher, então assim, a minha mãe me cobrava isso, Por que você não tem namorada? Se eu não gostava, como é que eu ia ter uma namorada? Se ela me perguntasse se eu tinha algum paquera, talvez até eu dissesse que era possível, se mais uma namorada, uma mulher, não, então assim, aí é o que acontece às vezes, muitas vezes, da pessoa namorar para agradar a família, Chega a casar, ter filhos para agradar a família, e lá depois decide, decide, né, assim, ser quem sempre quis ser, ou então fica fazendo as escondidas, e depois vem a tona, e os filhos ficam sabendo, assim, hoje não está nada difícil, hoje tudo está mais fácil, As famílias, elas entendem assim, elas acolhem, né, a gente, eu tenho um exemplo de mães, tantos de mulheres trans, como de homens trans, que as mães estão ali, apoiando, estão do lado, isso é muito importante, né, porque hoje, depois dessa pandemia, né, as pessoas ficaram mais assim, vulneráveis, não sei nem se a palavra certa é essa, vulnerável, não sei. Ficaram mais carentes, né, ficaram mais carentes, é assim, as pessoas sofrem mais as coisas, ficam mais retraítas, né, e isso não é bom para a saúde mental e nem para o corpo, né, não, não, né, assim, as pessoas, elas precisam mesmo, quando você se descobre, você tem mesmo que, hoje tem todo, tem um médico que te orienta, que se você quiser se hormonizar, você, você vai, ele vai te dizer que hormônio você pode tomar, porque na minha época era tudo assim, a, né, a gente não sabia o que estava fazendo, né, você não sabia se aquele hormônio que você estava tomando, se realmente no futuro poderia trazer uma coisa contrária para a tua própria saúde, né, mas enfim, é isso, a pessoa precisa ter coragem. E aí